Olá, bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Eu me chamo Vanessa Santos e nesta manhã o Senhor tem uma benção muito grande preparada para te dar. E nesta oração você vai orar junto comigo com toda a sua fé para receber a tua vitória. Então já deixa aqui nos comentários o seu nome e a cidade de onde está falando para eu conhecer um pouco mais sobre você. E coloque os seus pedidos de oração e a área da sua vida que você precisa mais da providência do Senhor, que eu vou estar orando por você. E curta e compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos para abençoar mais e mais pessoas. E o Senhor hoje tem uma palavra para o seu coração. Ele te diz para você se acalmar, porque grandes lutas virão, mas Ele está no controle da sua vida. Você pode ficar assustado, assustada, quando as dificuldades e desafios baterem na sua porta. Mas lembre-se de que Ele é o teu Deus e Ele está do seu lado e Ele vai lutar essa batalha com você para te dar vitória. Saiba que não existe muralha que Deus não possa ultrapassar, não existe armadilha do inimigo que Deus não possa fechar e não existe porta que Ele não possa abrir para você. E nesse instante, Ele está indo na sua frente para destruir com todo o laço de morte que fizeram para você. E Ele vai quebrar toda a flecha que lançaram na sua direção e vai exterminar com toda a obra de magia que prepararam contra ti. Pois Ele é o Senhor da sua vida e está cuidando e está destruindo todo o ataque do inimigo e está te dando livramento de acidentes, de assaltos e de balas perdidas. E está fechando todo o caminho que fizeram para te desviar da tua bênção, porque Ele está do seu lado, te amparando e te protegendo, para que nada e nem ninguém possa impedir que as tuas promessas se cumpram na sua vida. Então receba essa palavra e profetize desde já a tua vitória, escrevendo com toda a sua fé nos comentários. O meu Deus está no controle de tudo. Agora calme o seu coração que nós vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por tudo o que tem feito por nós. Somos gratos, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu carinho e por todo o cuidado com que tem conduzido as nossas vidas. Obrigada, Pai querido, pela paciência com que nos ensina. Obrigada, Senhor, pela chance que nos concede todo dia. E muito obrigada, meu Pai, por nos amar tanto assim. Agradecemos, Senhor, por todos os teus livramentos de assaltos, acidentes, balas perdidas, de toda investida do mal e de todo o levante do inimigo. Pedimos perdão a ti, Senhor, pelas nossas fraquezas, pelos nossos defeitos e pecados e por todas as vezes que negamos a tua cruz. Entregamos a ti, meu Deus, a nossa vida e a vida de toda a nossa família e te oferecemos o nosso louvor e a nossa adoração. Fortaleça-nos, Pai querido, com teu Espírito Santo e nos abençoa com teu amor. Seja a luz que ilumina os nossos caminhos. Seja a nossa fonte de águas vivas e cristalinas. Seja a nossa fortaleza e o nosso escudo protetor. E seja o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus. Deus, nós queremos atravessar todos os obstáculos do caminho e vencer. Através da força do teu Espírito Santo em nós. Pois a luta é grande, Senhor. E somente com a tua ajuda é que nós vamos conseguir. Derrama, Pai, a tua graça sobre nós e nos preenche com a tua fartura e abundância. Transborda os nossos celeiros com a tua provisão e coloca o teu pão sobre a mesa. Derrama em nossa vida, Pai, a tua prosperidade. Abra todas as portas com a tua luz e tira todas as trevas do nosso caminho. Reconstrói, Senhor, os casamentos que estão se acabando. Traga o teu renovo e restitui tudo o que o inimigo levou. Coloca a tua força, Senhor, sobre esse chefe de família, para que ele possa sustentar o seu lar. Concede um emprego e uma boa renda para ele prover a sua casa e pagar todas as suas contas. Traga o teu crescimento, meu Pai, em todas as áreas da nossa vida. Traga o sucesso profissional e financeiro. Realie os nossos planos com os teus e nos abençoa de todas as formas. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. Salmos 144, versículo 1, e diz assim. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Pai, em nome de Jesus, nós desejamos ser treinados por ti para enfrentarmos com fé todas as lutas e provações e vencermos as batalhas. Ensina-nos, Pai querido, a usar as tuas armas de poder para ultrapassarmos todas as dificuldades e obstáculos do caminho. Defenda-nos dos inimigos com a tua espada da justiça e derrube-se gigante, Senhor, com a nossa fé. Fortaleça nossa confiança em ti, meu Pai, para não fraquejarmos diante das provações e não voltarmos para trás. Coloca a tua unção de poder sobre nós. Derrama o teu Espírito Santo em nossas vidas e destrói tudo aquilo que não provém de ti. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei. Poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, nós clamamos a ti em nome de Jesus para que todas as tuas promessas se cumpram em nós. Sabemos que o Senhor conhece todas as coisas e que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E antes mesmo de nascermos, o Senhor já tinha um plano definido para nós para que a tua obra fosse realizada aqui na terra. Só o Senhor é que sabe o que é melhor para nós. por isso nós entregamos as nossas vidas a ti e confiamos de que vai nos entregar a nossa desejada vitória. derrame, então, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nós e nos permita sermos merecedores de toda a tua glória. Agradecemos a ti, Pai querido, de todo o nosso coração. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de toda a obra do mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. Amém.